Ora, mas que porco? Mas porco! Eu sou o prefeito Porco. Ei, espera um pouco, prefeito Porco. Aquele sorvete era nosso, fomos nós que achamos. Achado não é roubado. A lei diz que tudo que for achado na área comum da fazenda deve ser inspecionado pelas autoridades, que sou eu. Mas isso não é justo! Também não é justo não conseguir assobiar. Nem dizer a palavra banho. Nem ver meu programa de TV. Ora, eu sou o prefeito. O prefeito faz as leis e agora eu declaro ilegal reclamar. Quem foi que elegeu esse porco, prefeito, hein? Todos os animais da fazenda o elegeram, todos mesmo. Mas ele devia fazer leis para facilitar a vida para todos, ora. Não só pra ele, que coisa! Sim, claro, mas ele também faz um bom trabalho mantendo as coisas calmas. Olha, ser prefeito não é uma tarefa fácil. Parece moleza. Qualquer um pode fazer o que o Ed está fazendo. Olha isso, queridinha, ou até mesmo a pinta. Bem, talvez não a pinta. E quanto a você, eu? É, por que não se candidar na prefeitura? Você é carismático, é bom falador. Você sempre diz às pessoas o que fazer. Tá bom, tá bom, já captei a mensagem. Eu posso ser sua consultora pessoal de imagem. Eu adoro manipular a verdade. Eu posso ser o seu bom conselheiro. E eu posso administrar sua campanha. Eu tenho muita habilidade em ver problemas chegando. Prefeito Pingo. Eu tô gostando disso. O que o senhor acha, coronel? Pode ser muito bom o velho Ed ter um concorrente de valor pra variar. É claro, você vai ter que saber as regras. Afinal, é ele quem as faz. Sem problema algum, Pingo. Você é mais do que bem-vindo para concorrer comigo à prefeitura. Ótimo, foi fácil. Tudo que você tem que fazer é recolher... 101 assinaturas. Sem problema. A gente consegue. Até... Que horas são agora? Eu acho que são 11h45. Até meio-dia. E assine aqui. Muito obrigada. Aqui, por favor. Temos que ter a sua assinatura. Põe a pata aqui. Ei, volta aqui. Pra quem? Você conseguiu todas? Isso mesmo. Parece que a disputa começou. Não, 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 não. Vou com calma. Recolher essas assinaturas foi só o primeiro passo. Ainda tem mais? Isso mesmo. As leis da fazenda estabelecem claramente. Um candidato à prefeitura deve ter uma plataforma. E aquela ali é a minha. Então, se for concorrer comigo, vai ter que... construir uma pra você. Tá bom. Aqui está a minha plataforma. Estou pronto para ser o prefeito.